1.120, 1.120, aqui é bom demais, a bola está rolando, aqui no Preciso Comoraro. Trieste e orando já estão correndo atrás da bola aqui pro Trieste, agora domina ali pro setor defensivo. Tom Paulo Sérgio fez o levantamento do topo de ataque, a bola saiu pela linha lateral, o avesso parece que ele já joga demais. 3, 2, 8, 2, 11, 10. O Diogo na prova vem pro domino, mas o nosso espaço aqui na direita pra Salário e domina. Ele fez mais a frente, ele fez o toque pra ajuda. O Diogo, 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 o Diogo. O Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo. The Daniel deitu, o Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo. O Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo. A bola deu nas contas ali, no calcahéia, na verdade, doou ele, Dalton. Sobrando pra aqui, doona agora e for e contra-ataque, o Diogo é derrubado. Seguiu o lance, agora pra Lourinho, bateu, pro gol, bateu pra fora do gol. Não tem introduzido nada. Volta o bala do meio e chama-se o adversário. Liga atrás a equipe. Virando por isso, o Trieste em cima. Já teve três oportunidades para vir para cá e é na continuidade. Dessa forma, vai ficar mais fácil o Trieste. Os começaram que vão atirar as batidas aqui do Atlântico. O que é o Atlântico? O que é o Atlântico? O Atlântico? O Atlântico? Incentivos para o futebol amador do estado do Paraná. Agora você liga pelo telefone, vai dar de mais ao 3282-1110. 3282-1110. Esse cara vai mandar o seu torcedor para o 8708-9246. Olha o que você acerta pelo Futebol Amador. Valeu! Valeu, Leandro! Valeu, Leandro! Valeu, Leandro! Valeu, Leandro! A bola foi lá dentro, ela bateu na terra, a bola foi lá dentro. O que o azul fez? A bola foi lá dentro, ela bateu na terra, a bola foi lá dentro, ela bateu na terra, e a bola foi lá dentro, ela bateu na terra e na terra, ela bateu na terra, não bateu na terra. O vermelho iluminou o amarelo, não... Cláudio, não dá bola, Cláudio! Não esquece, não fica dando bola pra me apresentar. As informações do projeto esportivo da Cádio Mais, aqui com o Treti, agora da Minas Vida, com o Alisson. Chegamos à marca dos 48 minutos, quase 49. Colocaram pelo Vigaro, e eu ia perguntar justamente a questão do acréscimo, e o Sérgio jogou 3 minutos. Melhor colocado ainda, porque tá ganhando o jogo, é mais frequentado no palco de bola. Enquanto o Urano, bastante nervoso, e a Jardim, que o Paulo saiu de uma mulher bastante errada, caiu o gol nos pés de uma caminha, que foi 5 gols. Foi 5 gols, foi 5 gols, foi 5 gols, foi 5 gols. Foi 5 gols, foi 5 gols, foi 5 gols. Foi 5 gols, foi 5 gols, foi 5 gols. Foi 5 gols, foi 5 gols, foi 5 gols. Foi 5 gols, foi 5 gols. O que é isso? Um escanteio parque do Rano fez o negócio de um segundo palco de cabeça pelo Zeno! E um e pedaço de André! É verdade, abraçou o professor do Pessoa e falou. E uma e pedaço de André! Não tem o que acontecer, não ganha o que acontecer. E olha o gol! E o André já tinha operado a milagre. Então, olha como você! O que aconteceu? O que aconteceu? 34 minutos, 10 minutos na segunda etapa do placar da Rádio Baixa. Trécio 2, girando 1. E aí Vila a Rádio! Parque do trabalho! Maralho! Arco! 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 . 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 E aí a 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 E o outro gol, ele mata, ele mata, Laurinho, aos 44, aos 44, você ganhou o tempo, Laurinho, você, Laurinho, fez a testa, a testa do Jorahino Francisco Milano, a testa do Jorahino, a fila só, salário para cobrança do Cinti agora, 47 mil por Jorahino, para caramba, para que chegam na grande área e o Nilou, o Nilou bateu, o Nilou bateu para fora do gol, para fora do gol, o Nilou bateu, o Nilou bateu, o Nilou bateu, o Nilou bateu... Um, dois, para que vai no Rota não!